Começar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças da vida. E o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Acreditou que tudo estava perdido? Então, era o início da tua melhora. Vamos recomeçar? Foi alto! Sonha alto! Hoje é o dia da faxina mental. Joga fora tudo o que te prende ao passado e ao mundinho de coisas tristes. Esvazie o seu coração. Fique pronto para a vida. Não dê força para seus inimigos. Escutou?